Bom dia galera, aqui segue o canal Imprensa do Povo. Pessoal, estamos aqui mais uma vez no bairro Antônio Celestino Lins. Nesta manhã de sexta-feira, 22 de abril de 2022. Nós vamos aqui atualizar a obra aqui de calçamento que está sendo realizada pelo projeto Minha Cidade Linda aqui no município de Joaquim Gomes, pessoal. Então nós vamos mostrar mais uma vez aqui o avanço de uma rua quase finalizada, pessoal. Isso mesmo, quase finalizada aqui. Uma rua principal que sobe diretamente para o alto do bairro e diretamente para o Morro dos Macacos. Então pessoal, um bom dia a toda a galera aí que segue o nosso canal Imprensa do Povo, que vem sempre aí mostrando as obras em reformas, início e mostrando aí o que falta fazer a pedido da população. Estamos aqui sempre cobrando, trabalhando e a favor da população. Então pessoal, segue aí com mais uma reportagem de hoje. E aí pessoal, estamos aqui mais uma vez no bairro Antônio Celestino Lins. nesta sexta-feira 22 de abril de 2022. Pessoal, nós vamos aqui mostrar aqui mais uma vez atualizado quase a finalização desta rua. Finalização de calçamento. Para vocês terem uma ideia pessoal, o projeto Minha Cidade Linda está passando aqui em várias ruas aqui do bairro Antônio Celestino Lins aqui no município de Joaquim Gomes. Nós vamos aqui até lá em cima mostrar para vocês. É quase finalizada mais uma rua aqui do centro a rua principal que vai diretamente para o alto do bairro. Então vamos aqui seguindo com mais uma informação em tempo real aqui do nosso município. Vamos aqui seguindo pessoal. São várias ruas que estão sendo asfaltadas aqui, calçadas pelo projeto Minha Cidade Linda. observamos aqui que já fiz uma ligação com esta daqui e vamos aqui seguindo até lá em cima pessoal. Hoje a equipe não está aqui porque hoje ontem foi feriado e hoje é imprensado. Então vamos aqui seguindo com a nossa reportagem completa. Segue aí. é o nosso canal imprensa do povo pessoal mostrando as obras do nosso município sendo realizada, finalizada, iniciada e que ainda falta fazer pessoal. Como vocês viram aí no vídeo aí de hoje mais um vídeo aí que mostramos mais uma rua Rua Alexandre Lins que há 20 anos que o calçamento parou ali e não teve mais seguimento. Mais uma vez aí a gente pedimos aí uma informação pessoal para aqueles moradores uma resposta se o calçamento vai passar pelaquela rua pessoal aqui no mesmo bairro né que felizmente o projeto Minha Cidade Linda está avançando aqui em várias ruas mas temos moradores aqui que estão ansiosos pessoal para que passe calçamento em ruas que ainda não foram iniciadas iniciadas então pessoal aí para as autoridades competentes aqui do nosso município precisamos aí de uma resposta para que os moradores fiquem aí com mais esperança né esperançado digamos assim é porque é um trabalho excelente bonito que o projeto Minha Cidade Linda obra do governo de Alagoas está aqui passando em todos os barros carentes né e esperamos que vai avançar mais e mais isso é bom demais então então pessoal observamos aqui ó de cima para baixo mais uma rua aí quase finalizada finalizada e aí que liga até a L205 aqui ó obra do governo de Alagoas Minha Cidade Linda vamos aqui até lá em cima aonde está o calçamento que foi mais uma rua a rua principal que que sobe diretamente para o o alto do Morro dos Macacos vamos aqui seguindo é o canal imprensa do povo trabalhando informando em tempo real cobrando para os moradores atendendo aqui os moradores né e pedindo de formação as autoridades competentes aqui do nosso município né que ainda está faltando aí várias ruas para ser iniciadas a obra de calçamento então vamos aqui pessoal mais uma rua mostrando para vocês lembrando os moradores aí pedem alguma esperança aí para a rua Alexandre Lins aqui no mesmo bairro por onde a equipe está trabalhando a equipe do projeto Minha Cidade Linda vamos aqui pessoal subindo mais uma rua aqui e a galera aí que quer ficar bem atualizada aqui nosso município de Joaquim Gomes cobrança dos moradores obras em reforma em construções iniciamento de obras aqui pública notícias em geral é só seguir aí pessoal nosso canal imprensa do povo denuncie faça sua reclamação que estamos aí chegando até você aqui pessoal o avanço aqui do calçamento aqui mais uma rua que está sendo finalizada o calçamento pessoal vamos aqui então é isso aí pessoal segue o nosso canal imprensa do povo e estamos aqui sempre a favor da verdade do que é certo tá aí pessoal vamos aqui seguindo até ali várias ruas que já foram feito o calçamento né felizmente e está aí pessoal vamos por aqui até finalizar aqui o início da obra esse é o foco do nosso canal pessoal é o foco do nosso canal é trabalhar para o povo mostrar o que está feito o que falta fazer até aqui pessoal e aqui vai ter o prosseguimento ainda valeu e até a próxima vamos aqui iniciar pessoal nossa reportagem ali onde dá acesso da L205 para esta rua professora Noemi então vamos aqui seguindo até onde parou uma parte do calçamento pessoal segue aí está aqui tudo para fazer projeto minha cidade linda pessoal está aqui no bairro Antônio Celestino Lins avançando mas os moradores aqui estão perguntando se o projeto vai passar por aqui mesmo ou não temos aqui alguns moradores aqui não sei se vai querer falar alguma palhinha aqui aqui é a rua Noemi não isso daqui é agora isso aqui ainda é um pedaço da rua né José Alexandre quer falar alguma coisa olha pessoal estamos aqui observando aqui essa rua aqui que dificulta os pedestres então pessoal que está aqui observamos aqui o projeto minha cidade linda está avançando aqui no bairro mas infelizmente aqui nenhuma iniciativa sobre esta rua vamos aqui vamos aqui conversar com alguns moradores aqui que vem cobrando que vem cobrando fortemente a imagem é a privacidade né não é pessoal aqui a imagem é a privacidade ninguém quer se aparecer mas estamos aqui né nem carro nem moto passa por aqui passa nem carro nem moto né e até que no momento nenhuma resposta do projeto minha cidade linda que está trabalhando em várias ruas aí é em termos de calçamento aqui é cobra é cobra é ele está botando aqui para cima porque meu vai sair não temos aqui pessoal morador aqui aqui é cobra é carrapato a quanto a quanto tempo o senhor mora aqui está com 25 anos 25 anos está com 20 anos 20 anos 20 anos 20, 21 quase a menina agora isso é cobra é tudo aqui entra dentro de casa já matemos uns 4 cobra aqui 4 cobra está assim de rato rato, rato, rato rato os meninos ficam doentes né adoece os meninos né é aqui precisa o que? saneamento básico né é saneamento isso nós vamos aí aqui é muita lama isso aqui né isso aqui é um olha isso aqui é lama de bosta lama de bosta? é de bosta de bosta oxe olha o menino brinca tudinho aqui está vendo aí resíduo de bosta é e é contaminoso né é contaminoso e ali é cheio de tapuru ali ó aí o senhor pede aí para passar o calçamento aqui é passar o calçamento a gente se mata aqui está entrando um bocado de bagulho é e atualmente o projeto Minha Cidade de Linda está calçando várias ruas ali né é várias ruas mas já lhe deram alguma resposta assim algum assunto até aqui não se vai passar por aqui ou não até aqui Deus disse não aí mas a esperança é essa né de passar por aqui também né passar por aqui e aqui é sofrido demais né 20 anos o senhor mora aqui 20 anos nada onde é enche de água quando sove isso aqui fica rio fica rio de água rio de água é isso aí muito obrigado pela entrevista então pessoal nós vamos aqui até lá em cima onde parou o calçamento não foi? onde parou lá em cima há 20 anos valeu aí então pessoal nós vamos subindo por aqui ó temos aí que às vezes o morador adoece não passa ambulância aqui aqui onde o esgoto aqui ó precisa saneamento já faltamos aqui para a água não entrar na casa da mulher aqui tá vendo aí que para a água não entrar na casa da mulher saneamento passa bem bem no meio sem sominha nem sem nada no meio da rua então muito obrigado aí viu fomos aqui tá aí o esgoto aí apresenta saneamento básico calçamento pessoal aqui dificulta muito aqui ó de repente adoece um morador e não entra nem moto para socorrer vamos aqui subindo aqui e aí os moradores querem aí uma resposta aí do projeto minha cidade linda pessoal se vai passar por aqui ou não aqui abrindo a catreira aqui olha a situação dessa rua muita criança aqui nessa rua aqui às vezes até brinca e perigoso e fede nessa aqui né vendo aí pessoal olha os moradores aqui muito mosquito prejuízo à saúde os moradores pedem aí alguma alguma resposta aí do projeto minha cidade linda que tá aí calçando e essa rua é José Alexandre filho Alexandre filho aqui tá contendo lá do seu João do Melo aí chegou ali e parou não concluiu há 20 anos atrás rapaz falou ali aí quando foi essa vez agora fizeram aquela parte de baixo e essa daqui não então pessoal pedimos aí a resposta aí do projeto minha cidade linda aqui essa rua já foi contemplada aqui a linha que inclusivamente inclusivamente já foi iniciado ali o calçamento parou ali vamos aqui diretamente temos aqui até supermercado aqui nessa rua supermercado geralmente é a rua do comércio aqui no bairro Antônio Celestino Lins temos Movera Movera ali loja de imóveis aqui é a rua Alexandre Lins aqui pessoal no bairro Antônio Celestino Lins meus moradores pedem aí calçamento em geral saneamento e estamos aqui buscando aqui uma resposta aqui das autoridades competentes aqui do nosso município de Joaquim Gomes e se vamos aqui pessoal de cima é toda essa rua aqui pra pra calçar e é isso aí pessoal é a reportagem de hoje esperamos aí uma resposta do projeto Minha Cidade Linda aqui temos mais uma rua contemplada se vai passar por aqui ou não o calçamento é essa imprensa do povo registrando aqui mais uma rua a trabalho da população temos aí o Cícero aí e aí Cícero e aí o que é que o senhor fala dessa rua precisa calçar rapidamente porque aqui quando chove fica toda uma lama tem aquela pata ali sabe aí nós queremos todo caçado o calçamento né e geralmente aqui é uma rua quase do centro isso aqui quase é uma rua principal principal geral porque calçando aqui essa rua facilita até o tráfico de transporte ambulância né para buscar pacientes e tudo mais e tudo mais aqui aí já sai já faz o retorno para eles assim essa rua da rua daí também parece calçamento é isso até saneamento saneamento básico precisa mais um morador aqui pedindo calçamento na rua então é isso aí pessoal a entrevista de hoje com os moradores e imprensa do povo trabalhando para o povão e até a próxima reportagem e até a próxima